Os times sub-15 e 17 do Red Bull Brasil entraram em campo pela quinta rodada da segunda fase no Campeonato Paulista, no último sábado no estádio municipal em Louveira. A equipe infantil venceu o Mojivirim por 2 a 1 e garantiu classificação à próxima fase. O Red Bull Brasil abriu o placar com o atacante Kaique, aos 31 minutos do primeiro tempo. Aos 5 minutos do segundo tempo, o Mojivirim empatou a partida. O Red Bull Brasil marcou o segundo aos 26 segundos do tempo de pênalti com o Guilherme. O técnico Gustavo Almeida festejou a classificação. Feliz pela classificação, feliz pelo desempenho nessa fase, pela entrega dos meninos. Todos os dias no treino, em todos os jogos. Hoje a gente pôde mostrar um pouco da força do nosso elenco, então quem entrou foi bem. Então é isso, um time que quer chegar mais longe precisa disso. Na última rodada da segunda fase, o Red Bull Brasil joga contra a portuguesa Santista. A equipe juvenil venceu o Mojivirim por 5 a 0. O Red Bull Brasil marcou o primeiro aos 41 minutos do primeiro tempo com o Pablo, um golaço de fora da área. Aos 4 minutos da etapa final, o Red Bull Brasil ampliou com o atacante Hideki. Aos 21 minutos, o Red Bull Brasil marcou um golaço, desta vez com o volante Pará. Em outro chute de fora da área, aos 27 minutos do segundo tempo, o Red Bull Brasil ampliou com o Felipe Hideki. O defensor Juan fechou a conta para o Red Bull Brasil aos 30 minutos do segundo tempo, após rebote da defesa. O técnico Pablo Fernandes avaliou o resultado. Importante o resultado, pela maneira como foi construído. Mais uma vez, acho que a segunda vez dentro da competição, a gente sai sem sofrer gols. Isso também há de se ressaltar. Mas o principal foi a conquista da classificação. Na última rodada da segunda fase do Campeonato Paulista, a equipe sub-17 do Red Bull Brasil enfrenta a equipe da Inter de Limeira fora de casa. Quero ver! Em primeiro lugar de산, a equipe sub-17 do Red Bull Brasil enfrenta a equipe da Interde de Limeira fora de ребята. Seja com o mais forte sub-17 do Red Bull Brasil, o Red Bull Brasil enfrenta a equipe sub-17 do Red Bull Brasil reuniou o Red Bull Brasil.